Olá meus amigos e minhas amigas, vamos aí para a fase final do nosso fogão caipira, fogão a lenha. Estamos aqui em uma fazendinha, fazendo aqui esse trabalho e agora aqui vamos trabalhar aqui no forno. Parece que quer chover, ali formou-se uma chuva, umas nuvens, né? E aqui vamos para cá, aqui nós já fizemos esse trabalho aqui, já colocamos aqui a chapa e aqui a gente pegou e levantou 4 fileiras, porque o tijolo era estreitinho, porém se você fizer com 3 e deixar esse espaço aqui até 18 centímetros de altura, está um bom fogão a lenha, né? Aqui nós deixamos 24 de largura por 20 de altura. Colocamos aqui a chapa, agora aqui vamos para o forno. Bom meus amigos, aqui tem que ser tudo calculado. Na hora que eu fui fazer ali o cálculo do forno, isso aí está em outro vídeo, a gente já mediu aqui, deixamos um tijolo certinho aqui, igual está vindo aqui, certinho para a parede aqui, medimos o forno, o meu forno dá 48 de largura, certinho. Então eu medi aqui, vou deixar com quase 50, aqui vai a massa refratária, aqui no tijolo e nesse aqui. Então aqui a gente já fez isso aqui, justamente para começar com o tijolo daqui, certinho, pegar esse alinhamento, aí aqui vai ficar um espaço aqui certinho para o forno, quando eu colocar o tijolo aqui, um espaço para circular o forno, o lado do forno. Então aqui nós vamos pôr mais uma filheira, esse ferro aqui, nós vamos fazer uma cava nesse tijolo, nós vamos pôr para ele ficar um meio centímetro para cima, para a massa, a argamassa ficar colada aqui no tijolo e esse ferro vai ser o nosso nível para colar o forno em cima. Bom, então vai ficar assim, aqui vai ser a nossa parede do forno e aqui o forno vai ficar aqui assim, e nós vamos, já risquei aqui, onde eu vou fazer aqui uma cavidade do lado do outro, que é para esse ferro ficar embutido nesse tijolinho. Bom, funciona assim, aqui eu já fiz as duas cavidades, agora eu vou colocar esse tijolo, na realidade um é daqui, o outro é daqui, vou começar certinho aqui, acompanhando o rejunte de baixo e fazendo aqui o forno, vamos mostrar para vocês como é que faz aqui, essa hhzinha aqui ó, ele vem do começo ao final, todinho, então aqui é a coisa mais simples do mundo. Obrigado. 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 Agora aqui vamos pôr os ferros, vou pôr aqui um pouquinho de massa aqui e um pouquinho de massa aqui ó, Esse ferrinho aqui tem que tá retinho Então vamos pôr aqui com frisa pra cima Vamos pôr aqui a régua Vamos pôr aqui o nível certinho Prontinho, é aqui Agora esse outro Nós vamos fazer diferente Nós vamos fazer assim Nós vamos pegar, vamos pôr o nível daqui pra cá Tem que dar nível aqui E tem que dar nível aqui Prontinho No nível aqui No nível aqui Porque eu coloquei esse aqui no nível Então esse aqui tá no nível aqui E aqui Não pode sair fora do nível Aqui eu estou usando areia, cimento e açúcar Pra ficar uma massa melhor Segundo os mais antigos Massa com açúcar Ela evita a trinca Então eu tô usando aqui Se for usar massa refratária em tudo Também dá Só que aí vai ficar muito caro mesmo Mas é o mais aconselhado Que você use massa refratária Prontinho Então aqui eu vou Contar aqui as paredes Tanto de um lado Como do outro E vamos deixar aqui o espaço do forno Vou seguir aqui até chegar A altura do forno aqui em cima Aí depois eu vou revestir Essa parte tá faltando De refratário O da minha mãe Eu coloquei refratário Só na parte de baixo Onde vai o fogo Já o meu Eu fiz Todo aqui em volta E por cima também Com refratário Esses dois ferros Estão no nível Depois eu vou chegar E eu vou colocar o forno em cima Aí o ar vai vir E vai circular aqui Nesse lado Aqui vai pegar por baixo E vai circular Todinho o ar Em volta do forno E vai sair na chaminé E vai ficar E vai sair lla E vai entrar E vai sair AAs que você quiser E vai ficar Beijo E vai sair I vai gio E vai sair E vai sair E vai sair E vai sair Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto